Vamos lá Guilherme, capricha garoto Isso, revo forte, revo bem Passou a sua porta número 3 Guilherme, Bactéria, 3 coroas, 1 verde do sul Agora a porta número 5 Vamos lá Guilherme, capricha garoto Tá subindo, tem toque Tá fazendo uma pista limpa Guilherme, Bactéria, 3 coroas, 1 verde do sul Passou a sua porta número 7 Bota número 8, isso, capricha garoto Isso garoto Beleza garoto 3 coroas, 1 verde do sul 72, de novo Quero ver a torcida É o Bernardo Oliveira De Pirajú Passou pela porta número 1 Bota número 2 1 3